E a gente começou o jornal falando justamente do fim do segundo dia de julgamento das ações que podem caçar o mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, e prometemos acionar nossa equipe de reportagem no Paraná. Então vamos à Curitiba. Boa tarde para você, Vanessa Fontanella. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. O desembargador José Rodrigo Sade julgou procedentes as acusações por abuso de poder econômico contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Ele votou pela cassação e também pela ineligibilidade pelo período de oito anos. Esse voto é contrário ao do relator do processo, Luciano Carrasco Falavinha, que na segunda-feira julgou improcedentes as acusações contra o ex-juiz e ex-ministro e votou pela absolvição. A terceira desembargadora que votaria nesta quarta-feira, Cláudia Cristina Cristófani, pediu vistas do processo. Esse pedido foi acatado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que encerrou a sessão. Com isso, esse julgamento só será retomado na segunda-feira. Além da desembargadora Cláudia Cristina Cristófani, outros quatro desembargadores também devem votar na segunda-feira. O senador é acusado pelo PL e pela federação, formada pelos partidos PTPV e PCdoB, por abuso de poder econômico, lavagem de dinheiro e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Bom trabalho para você. E o julgamento deve acabar na segunda-feira, né? Como disse a Vanessa, mesmo com o pedido de vista. Esse foi combinado desde o início, né? Que o julgamento levaria pelo menos três sessões. Ou no máximo três sessões. Então, hoje terminou a segunda com esse pedido de vista e a expectativa é de que no dia 8, na próxima segunda-feira, portanto, o julgamento chegue ao fim na Justiça do Paraná. E, claro, depois haverá recursos, independentemente da parte, que pedisse recursos na parte derrotada e vai seguir para outra esfera. Mas na Justiça do Paraná deve acabar na segunda-feira.